Falando agora dessas empresas de telemarketing que ligam incansavelmente. Eu tô aqui com o Alan Vianna, superintendente do Procon Goiás. Alan, consumidor que tá assistindo a gente agora, recebe aquelas ligações o tempo todo. Às vezes é um atendente mesmo, às vezes é um robozinho que fala com a gente. Faz o que pra parar de receber essas ligações? Bom dia. Muito bom dia, Natália. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Basta que o consumidor que nos assiste nesse momento, ou aqueles que terão notícia dessa matéria, utilize de um serviço que é prestado pelo Procon, que também está à disposição do consumidor no site do Banco Central e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que chama-se o Não Me Perturbe. No caso aqui, o bloqueio de telemarketing. Você acessa com o seu CPF e aí, a partir do seu CPF, todos os números vinculados a esse CPF serão noticiados a essas empresas para que elas sejam proibidas de perturbar, de incomodar, de fazer ofertas de produto, porque você já manifestou a partir desse cadastro o seu não interesse nessas ligações, nessas abordagens. Depois que a pessoa faz esse cadastro, não é uma coisa que amanhã vai acabar, demora um tempinho. Sim, não é automático, até porque essa lista, esse cadastramento, ele é repassado para essas agências reguladoras e aí, sim, elas noticiam as empresas para que não promovam nenhum contato com esse CPF ou com os números desse CPF. O prazo é, em média, 30 dias. Se passado esse período, o consumidor ainda receber perturbações ou ligações, basta ele acionar o Procon, que aí ele vai registrar agora uma reclamação e essa empresa será autuada e multada por causa desse processo dele. O Alan, agora é importante a gente reforçar aqui que a gente está falando das empresas de telemarketing, aquelas que ligam para te fazer uma promoção, para te pedir para trocar de plano, para contratar um pacote de internet, essas coisas. A gente não está falando de empresa de cobrança, tem essa diferença, né? Você falou bem, Natália, porque existe essa confusão de que o consumidor não poderia, então, receber abordagens de empresas de cobrança. E ele, sim, ele pode, porque é um direito do credor cobrar. Agora, a forma dessa cobrança é que o CDC regula bem, dizendo que o consumidor não pode ser ameaçado, coagido, constrangido e nem importunado no seu horário de trabalho ou de lazer. Se nessas ocasiões está havendo essa abordagem, uma abordagem complexa e prolongada, o consumidor deve reclamar, porque nós teremos aí não só uma infração administrativa, como a prática de um crime apenado com três meses a um ano, desde que configurado bem esse crime junto à delegacia do consumidor.